Melhor entrada do mundo, sério, ó, paté de fígado. Vê como é que a gente fez, não existe. Limpe seu fígado e reserve. Coloque sal, pimenta e o tempero que você desejar. Numa frigideira bem quente e se grelhando os seus bacons, cortadinhos e quadradinhos. Acrescente o fígado. Deixe ele dar uma primeira grelhada e acrescente manteiga. Deixe ele dar uma cozinhada e você coloca o seu conhaque. Nesse momento, você entra com alho e a cebola. E flambe a sua mistura. Hum, isso vai ficar sensacional. Finalize com creme de leite fresco e deixe esfriar. Em um liquidificador ou um multiprocessador, bata a sua mistura por completo e depois de pronto, coloque em um refratário. Leve para a geladeira para ele dar uma firmada. Aí você já sabe, coloca na torradinha e te delicia com uma das coisas mais sensacionais que a culinária pode me entregar. Gostou? Eu amei! Já sabe, né? Curte, compartilha e fica aqui com a gente.